10 e 14, mamuzada, 4 sirifersões do Guajá, Sió, Mariocó, Zebrinha e 5 sarambu, mambo, é, meu irmão, não, isso é uma delícia pra ir, mambo, é, chum, mambo, do longo dos mamutes, agora o vento já tá no sul, mambo, é, bem, nem canto não, é, não, já tô lendo a mão no mamute, pra revigorar as forças, mambo, o que você, os fenei não, meu menininho, os fenei não que o mamão vai comer você, opa aí, mambo, isso é uma delícia, Guajá, mambo, adubado, é, mas tem que deixar esfriar, mambo, pra poder botar, ligar os 8 cilindros, ele não tá tindo do quê? ei, tá com frio, ele não tá com frio, mambo, é, eu roubo ali pro governo, mano, mano, é que eu tô com a capa, e o Renan vem pra cá, depois eu tempero, tamo lá, galã, ganha caixa, mambo, é, é o finalzinho do verão, vai demorar pra passar, mambo, ele tá sentindo cano, tá sentindo aqui, opa aí, trancou tudo, mambo, é, bem, agora tem que esperar, tem que esperar, o Guajá caiu-se embora, ele lá na frente, a melhor hora, a gente quer fazer o atalheiro, trancou tudo, vamos lá dizer, com nada, corra não, meu filho, não tem escapatória pra você não, é atalheiro, ó, o Guajá caiu, vai a milha, capitão da ala feminina, do Guajá caiu-se, para sempre, é, rodou-se e a morte, vai dar hora, o tempo trancou, trancou, aí vamos preparar o atalheiro, vai falar, mambo, tem, melhor hora, não perna, briga, mambo, tá, tá, estamos por aqui, caqueando, mambo, tá, chuva, é boia, precisa, o que é o Renan, olha ele, mambo, tá, não tem nem suco de tomarão, olha lá, o pai, ó, o sol com a motopeça na cabeça, Felipe, olha que alana, mas já dá pra comer, a gente vai botar na tampa do robô aqui debaixo, o guarda-sol, o guarda-sol é grande, mas pode ter uma tolê, não pode chocar não, é, vem aí, o pai, ó, é, 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 acho que é chuva, o cara, vocês tão sentindo o que nessa hora, na hora que a gente tava falando na tolê, tá sentindo o que, Renan, só filme, cadê o suco de tomarão, e não, acabou, o suco de tomarão, agora sem bater o vento, mambo, é, o, 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 o oito cilindros não funciona não, tem que tirar o guarda-sol, mas se tem o guarda-sol, mora tudo, e tem que ter o vento, aí aqui o, a maré de fogo tá fraquinha, a labareda, olha a labareda, vai demorar uma graxinha, mano, pra melar a água, assim a tampa, Renan, rapaz, agora a fumbaceira aqui no oi, não é brincadeira não, não é a melhor hora, a gente vai perder, melhor hora, atoleiro a balão muito, mambo, eu não vou tirar uma foto, tudo debaixo desse guarda-sol, com esse atoleiro, aproveitar, agora a toleira no fogo, mandar aqueles quatro, saiu de revestré, debaixo do, a para-chuva, Magrão de São Paulo, Jefferson, Carelli, São Paulo, Júnior de Cararu, Igarassu, montada, Márcio, Icaraí, será, Jefferson, Ivanice, Recife, Mamutinho, Pedro, Henrique, Belmonte, Bahia, Lorena, Salvador, Mamutada, é, estou me entalando aqui, com a fumaça, Mamutada, Pauline, e a filha pescadora, de São Paulo, chama da galanga, está dando a salva de revestré, Mamutada, é fumaça, fumaça, é que está grande, Mamutada, mas a gente não vai desistir não, só quando melar algo, e a gente preparar aquele larga massa, bem duro, para estupir a lombria, não é ainda, pô, é, sabe, opa, e não, vamos aqui, e não, porque tocava o outro, para a chuva, é, o pior aqui é a fumaça, mano, no olho, Mamutada, é fumaça, não é fumaça, é fumaça, meló, água, não está, não está com erupção, não pode nem dar o grito, mamutada, que é, a fumaça é no olho, você está dentro de mim, baibuji, 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 olha para aí, mamutada, atumbado, mamutada, melhor hora, deu uma estiadeia agora, mamutada, bem fininha, o outro chega, está queimando, mamutada, dá fumaça, é fumacê, daqui a pouco a gente mete, mamutada, tem molusco, é ligeirinho, baibuji, baibuji, a míria, é, pô, não, você é a mostra, é, tá chovendo ainda, mamutada, é de baixo de guarda-sol, agora, do sarabu, passar o óleo de agosto, mamutada, cinco, mais cinco minutos aí, mamutada, está pronto, agora é só cozinhar, o sarabu, é vapor, mamutada, agora é melhor, não, mas está aí, para lá, mamutada, vai bumbuji, vai bumbuji, opa aí, deixa para a metade ainda, meu olho, até que está lagramejando, mamutada, mas o atoleiro é a melhor hora, a gente vai deixar de fazer, ele não está, não está marrudo, ele não, ah, está ali, ele não está marrudo, melhor hora, vocês estão seguindo o que, bumbuji, bumbuji, meu olho está queimando, a fumaça, mamutada, mas em dois minutos, a gente já mexe, mamutada, a tampa do sopor, mamutada, é, bem adubado, melhor hora, isso aqui é uma delícia, mamutada, Ciri Fernando, e aqui não está gordo, não está se amostrando, e o guajá, mamutada, tem batata, mamutada, tem uma batatinha, deu uma aliviada, mamutada, abrandou, na hora da gente comer, vocês estão seguindo o que, o que, o que, vai, olha, faz o hino, não é bom não, tem a morta, grupo mamutada, para sempre, quando mamut, cadê o suco de camarão, ainda, acabou, agora, agora, vocês dê licença, mamutada, que a gente vai para o abate, 11,42, vamos lá, findor, é melhor, agora, o burro está cheio, irmão, a lombinha está tudo caladinha, terra lá do sul, agora, hoje, já ventou leste, terra lá do sul, terra lá do norte, nordeste, agora, agora, está um rio, lisinho, lisinho, é isso aí, mamutada, agradecer a Deus, por mais um dia, de batalha, a maior empresa do mundo, tem uma melada, no Saramundo, mamutada, está chegando a época dele, Saramu, está de boa, que a gente não mudou nenhum, mamutada, é isso aí, mamutada, até a próxima, se assim Deus permitir, hoje, o irmão Nezinho, aliviou para o mamuto, e assim camarão, tem alguma sensação do baiano, vai ter demorado, para chegar pelo Japão, mamutada, até a próxima, se inscrever no canal do mamuto, curte, compartilhe o vídeo, mamutada, falta pouco, quem sabe, a gente não bate uma meta, para os 100 mil inscritos, salve a todos, que seguem o mamuto no Instagram, mamuto Alexandre Lins, Facebook, Alexandre Lins, Grupo Mamuto para sempre, fã do mamuto, ao redor da Cacimba, tudo é beira, é melhor ser fã, do que ser em Nari, mamutada, finalzinho de verão, mamutada, parecendo inverno, mas tudo é da vontade de Deus, é bem, e aqui a ilha, que a Dona já passava umas férias, mamutada, e Tamaracá, Pernambuco, n, juiz, feo no technology, mas tudo é, e aqui a planta, ol no agente, que Skeletal, eu vou saber, mas tudo é verdad, né, eu vou saber,